Já sabem, já sabem como é amigos, é ali na zona industrial de Angra do Heroísmo que se encontra a Arte e Pedra. Nosso amigo João Neves está preparadinho para o receber e para lhe dar bons conselhos para a sua construção, economia e saber. Cá estamos na vila do Porto Judeu aqui, que fica aqui à beira-mar, um espetáculo, um espetáculo. Aqui passam-se belos momentos também e tem mesmo aqui a piscina, aqui ao nosso lado, uma piscina com o pessoal logo de manhã. Uma piscina natural, natural, que o mar entrar ali, é tipo uma na calheira nos pescoitos e vem muita gente para aqui tomar as suas banhocas. Ora bem, mesmo aqui ao lado, ali aqui ao lado das piscinas, junto àquelas casas ali, aquela casa branca alta que tem ali, na parte de trás, tem ali dois apartamentos. Sim, dois apartamentos para alugar. Estes apartamentos é de um rapaz que está nos Estados Unidos e ele aluga estes apartamentos de verão. De verão ou de inverno, não é? Portanto, amigo, que querem vir para a terceira, às vezes, é pá, já está cheio aqui, está cheio ali, onde é que vou ficar, não é? Portanto, podes ficar aqui nesses apartamentos, mesmo aqui ao lado da piscina, neste local maravilhoso. E cá estou eu já a ver aqui o Porto Judeu, aqui do alto. Olha, a nossa terra, a nossa terra, isso é um espetáculo, ó. Vá-se virando aqui para baixo, isso é tudo Porto Judeu, tudo Porto Judeu. Lá mais para o longe já fica feteira, mas aqui, todo esse enquadramento é da vila do Porto Judeu. Também ali a ver ao fundo o Ilhéu das Cabras e aqui uma panorâmica geral da vila. Uma vila também de, antigamente e ainda hoje também, de, fazem teatro, fazem comédias, uma vila de festa, de touradas. Apá, uma vila dinâmica, dinâmica. E, antigamente, naqueles anos 60, umas comédias que apareciam, umas comédias bonitas, que iam para essas freguesias, eram as comédias do Porto Judeu. Tinham fama, tinham fama. E ainda hoje fazem um pessoal que faz sempre umas coisas bonitas. Portanto, amigo, já sabes que, se quiseres, então, vir à Ilha Terceira de Verão, se não tiveres casa aqui, quiseres alugar apartamentos aqui para ti ou para a família, é aqui na vila de Porto Judeu. Eu estou aqui, e mais o meu amigo e o meu primo, Tony, e ele vai misturar onde é que ele está a ficar, e vamos misturar também o número da pessoa, para vocês, se quiserem, ligar para eles. Fica aqui para dentro. Portanto, isso é o que é? São dois apartamentos, é? Dois apartamentos. Dois apartamentos. Um quarto também, cada um. Cada um tem um quarto de cama e cozinha, não é? Portanto, às vezes, se as pessoas vierem para cá, agora, para passar as suas férias, podem, se quiserem vir para aqui, podem vir, não é? Fico e o 35. Aqui. Fica aqui. O Tony comprou um queijo gigante. Experimenta a ver. Epa! A coisa vai, a coisa vai, então. Toma as Deus aqui. Esses são os queijos bebés. Então, tem aqui a cozinha, um quarto de cama, não é? Cada apartamento. E o pessoal que queira vir para aqui e queira alugar aqui, na Vila de Porto Judeu, essa casa, o que é que tem que fazer? Chamar para o... Tens o número. E por exemplo, mais logo, que é para me ter embeagem. A gente está a meter o número dele. E então, se as pessoas quiserem, dizem, olha, de verão, queremos estar ali naquela zona de Porto Judeu, e querem alugar. São dois apartamentos. Cada um com o seu quarto de cama, tem cozinha. E, então, tem aqui a sua sala. A sala aqui para verem televisão. O quarto vai aqui, a mim, o quarto de cama de dentro. E tem aqui o quarto de cama. Portanto, se isso para um casal... Serro, não, não. Para um casal a poeira, não? Serro, não, não, não. Um casal que venha para aqui para passar umas férias na terceira, e que queira estar aqui na Vila de Porto Judeu. Tem aqui dois apartamentos. Vamos deixar o número. A gente temos aqui para desenrascar o pessoal e dar informação. Informação para o nosso pessoal que vem para cá. Se precisarem, temos aqui, tem a cozinha e tem ali o quarto de banho. O dono da casa é Irmelinho do Costa, e o número é 209-495-8131. Portanto, se precisarem aluguar aqui, já sabem, aluguar um apartamento. Tem dois apartamentos aqui. Para um casal que venha para cá, passaram as férias, venha para a terceira. E isso para o ano vai apertar bem, vai apertar bem para alugares. Portanto, já sabem. E o lugar fica no fundo. Um cliente entra numa porta, o outro cliente entra na outra. E então, se for gás, os amigos e porreiros ainda fazem uns parais, uns com os outros, para aí. Este porra nunca gostei de aqui. Hã? Está sem porra. Está sem? Ora, temos aqui o quarto de banho. Temos aqui a cozinha. Portanto, já é o estilo mais humano sempre, mais coisa menos coisa, do outro. Aqui que a cozinha tem aberto, tem a sala para ver televisão. E depois tem o quarto de cama. E é só vir para a terceira, comem umas alcatras, bom peixe, tomar as suas banhocas. E está feito, não é, António? Foi o que tu fizeste. E a sofa faz uma cama. A sofa também faz uma cama. Sabe, por exemplo, alguém tiver uma criança, não é? Pode ficar... Não é? Se alguém tiver uma criança, também pode ter... Ou duas crianças. Dá para um casal e duas crianças. Isso, como se costuma dizer, das portas para dentro, tudo são camas, não é? Sim, é verdade. Portanto, o pessoal já sabe que é sempre bom para quem precisa receber informação. As pessoas às vezes não sabem, onde é que vou arranjar, onde é que vou ficar, então tem aqui, liguem para aquele número, se quiserem vir passar, principalmente agora para o ano ou para o verão, vai vir muita gente. Agora vamos, vamos ao restaurante. E depois está cheio, está cheio. Para comer uma almoçada. Depois está cheio, ainda leva mais. E é, porque ele vai se embora amanhã. E é despedida. E então, já estamos aqui passando aqui na vila do Porto Judeu, nesta belíssima e lindíssima vila, aqui à beira-mar plantada. E então, agora vamos almoçar. Próximo vídeo vai ser, a gente já, eu e mais Tony, a gente por aí abaixo e também almoçando. Vamos a ver o que é que será. Hoje é para a gente andar todo o dia. Mas agora, dessa vez, ficamos por aqui. Este vídeo foi para demonstrar onde ele ficou hospedado. E para todos aqueles que quiserem, também, algum quarto, vão a contatar para aquele número que eu mostrei. E podem alugar aqui, esses quartos, aqui, na vila do Porto Judeu. Bem, amigos, um grande abraço para todos. Bem-age e muita saúde. E a saudade ingrata que aos poucos te mata, vais aliviar. Mesmo a sonhar, eu vou recordar, a parte indrita. Mesmo tão distante, pelo imigrante, nunca esquecida. Ao teu morco dão, eu conforto adaptar, pelo peixe sagrado. A cada momento no meu pensamento Vives ao meu lado Eu vos trago lá dos Açores Um barco das flores Os salvos da cena Canta-se para ti, ó imigrante Que vives longe e distante Da tua pátria primeira Percebe Percebe com amizade Um abraço de saudade Deste amigo da terceira Percebe Percebe com amizade Um abraço de saudade Deste amigo da terceira Percebe com amizade Um abraço de saudade Percebe com amizade